Robert tem 14 anos, é deficiente visual e aluno da Escola Municipal Joca de Sousa Oliveira. Ele está realizando o seu grande sonho, aprender o alfabeto em braile. Eu estava até me perguntando, como é que eu aprendi a ler? Eu estou em um mundo novo e eu agradeço por tudo. Com o apoio dos nossos profissionais de atendimento educacional especializado, a vida de Robert mudou para melhor. Paulo Bonfim Prefeito 65, para mudar ainda mais. Paulo Bonfim Prefeito 65, para mudar ainda mais.